Música Receba a Rádio Interativa pelo sucesso e pela garra, a coragem e sobretudo pela determinação de inovação e de uma equipe top. Parabéns! Muito obrigada, em nome de Marlon Maia e toda a equipe. Eu agradeço, apesar de a gente ter tido uma notícia triste, sexta-feira sobre o Raimira, mas estamos aqui, como você diz, um abraço, um eu te amo, eu gosto de vocês, é muito importante. A vida da gente é passageira, então vamos agradecer, muito obrigada a toda a equipe da Rádio Interativa FM, que é o Marlon Maia que mandou um abraço para você. Não deu para vir, que você já sabe, ele está com os problemas pessoais, mas eu te agradeço de coração, como sempre, muito obrigada. Em nome da equipe que saiu há muitos anos, tem um programa maravilhoso e estávamos para homenagear já há um bom tempo, mas como tudo tem seu dia, sua hora, sua vez, Então, chegou a ver da gente entregar essa homenagem, mais do que merecido, pela nossa cultura, pela TVS, pela TVJM, pela Rádio Pernambuco, pelos Juntos e Misturados e pelo Troféu Comunicadores de Pernambuco. Então, receba o programa de humor de Matheus e Caterina. Gente, muito obrigada. Primeiro, boa noite, Jailton Arruda, meu amor, muito obrigado por você, seu grande incentivador da cultura popular, porque muito se fala de cultura popular, mas pouco se faz por ela, a realidade é essa. E quando a gente, artista popular, artista que vai para a rua, que escuta o povo, que faz o povo feliz, é muito importante encontrar pessoas no universo que façam o trabalho que você faz. Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês, a todas as pessoas que apoiam esse projeto, continuem apoiando, incentivando, porque poucas pessoas têm o talento e a humildade e a generosidade que tem Jailton Arruda. Muito obrigado. Olha, obrigado pelas palavras e é de coração e você representa muito bem a nossa cultura e eu sei o quanto é difícil. Gente, é roupa, é maquiagem, é tudo, sabe? Está aqui ele fazendo essa belíssima apresentação, está aqui fazendo também participação desse evento, então a gente só tem que agradecer. E assim, como você pede, eu peço também que as empresas, as empresas investam, porque nós temos nossos seguidores que não são comprados. É os seguidores que seguem a gente porque gostam do nosso trabalho, é totalmente diferente. Eu não quero ter um milhão de seguidores comprados, eu quero ter mil pessoas me seguindo, mas seguindo o meu trabalho. A nossa profissão, a nossa atuação, porque ser jornalista, eu sou formado em jornalismo, formado em marketing digital, hoje estou migrando também para outra área, eu sou psicanalista, estudando em psicologia, doutorado em psicanálise, Então, trabalhar, você falou em um ponto em aprender, nós estamos vivendo em aprendizagem. E me veio um texto que me tocou muito e faz muitos anos que eu carreguei no coração, que diz o seguinte, Depois de algum tempo, você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e a corretar a uma alma. Aprende que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você suponha. Aprende que quando você estiver com raiva, você tem o direito de estar com raiva, mas isso nunca te dará o direito de ser cruel. Eu vou resumir, vou dizer que, portanto, plante o seu jardim, decore sua alma, ao invés de esperar que alguém te traga flores. Nossas dúvidas e dados vão ser traidoras e nos ferram perder o bem que poderíamos conquistar, se não fosse o medo de tentar. Hoje eu te espero. Então, pessoal, tente amar, tente respeitar, tente sonhar, continue tentando. Essa pandemia veio para nos modificar, nos ressignificar, dar um sentido novo, porque ressignificar é justamente isso. Um sentido novo em nossas vidas. Então, obrigado por essa homenagem. Vamos continuar com essa obra grandiosa que é a comunicação. Parabéns. Você é um ser humano incrível. Nós te admiramos muito. E o formoso em todos os lugares. A cidade do nosso promocional em Valdo, que é Bezerros, de Maiara, Serra Talhada, já falo isso ou não. Vamos levar esse evento, essa premiação para todos os lugares. Você é um ser incrível. Parabéns, Jair. Parabéns a todos. Muito obrigado. Para o troféu da sexta edição, comunicadores de Pernambuco. Muito obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer pela confiança e a credibilidade no meu trabalho, por mais um ano. E também a parceria com o site, com você, na SPN, que estamos sempre juntos e misturados. E vamos divulgar ainda mais a nossa cultura pernambucana, por todo o Brasil. E o nosso favor, principalmente o nosso favor da terra. Obrigada, amigo. Obrigado, Gabi. Que hoje está de parabéns. Como produtor, produtor traz, vou receber do troféu 2016 a homenagem mais do que merecida. Pelos anos de trabalho e sucesso. Porque esse cara trazia e ainda faz. Eu fui até homenagear nesse ano, no Carnaval, e isso, a Almeida Rússia estava lá, a diretora da TV Globo, a querida Jair Mazzaroli, também estava lá. Eu fiquei muito honrado em receber das mãos de vocês uma grande homenagem. Fique à vontade. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Meu nome é Batista Oliveira. Sou produtor cultural. Sou produtor de eventos. Há bastante tempo, né? Comecei na área de samba. Meu amigo, nós trabalhamos muito tempo juntos. Hoje faço todo tipo de evento, não só em Recife, como também no Nordeste. E eu fico feliz por participar desse evento do meu amigo Jailton Arruda, que está me deixando bastante emocionado. Ele foi homenageado esse ano, o nosso bloco de Carnaval. Eu tenho um bloco de Carnaval, exclusivamente de frevo, chamado Atomba do Alto Alenti, lá do Bairro São Martins. Eu tive o prazer e a satisfação, né, Né, todos que participamos do bloco fundador de aqueles nove anos, de homenagear esse grande cidadão pernambucano, radialista da Rádio Pernambuco. Esse homem que detém uma categoria impressionante na hora da fala. Ele fala com pujança, com valentia, com força e com sinceridade. Eu ouvi as palavras dele no início. Eu tive que ficar de pé para aplaudir. Porque ele realmente, ele fala aquilo que vem do coração. E não é à toa, Jairton, que você consegue congregar. Trazer essa pessoa linda e maravilhosa de todos os lugares que você falou agora há pouco. Isso mostra o quanto você é querido. Você é querido na sua turma, por toda a imprensa pernambucana. Você está conquistando o Nordeste e vai conquistar o Brasil. Você e meu amigo ali, doutor Paulo Salles, que uma semana antes nós estávamos junto do seu gabinete, com dona André, a sua esposa, e o senhor teve um problema, mas está superando. Deus existe. A gente só vai no dia que ele determina, que dia 2 determina. E nós também agradecemos, porque o senhor foi homenageado no nosso bloco esse ano, juntamente com Jairton Arruda, doutora João Mazaruda, da Rede Globo, Luna Marca, e outros mais. Então, Pedro Ixford faz tanto parte do nosso bloco. Eu só tenho a agradecer. E Bianca Carvalho também. Bianca Carvalho, o querido nosso bloco. Luna Marca, né? Bianca, então eu tenho muito que agradecer a toda imprensa, escrita, falada e televisada, porque ela sim é que traz, é que faz a cultura, sacudir a poeira, trazer turistas de todo o Nordeste, de todo o Brasil e do mundo. Pernambuco é rico. Pernambuco é sensacional. É muito cultural. Pernambuco tem uma cultura que poucos países no mundo, olha, eu estou falando de um Estado, mas Pernambuco é tão rico que talvez tenha uma cultura mais rica do que muitos países adiantados, da Europa, da América do Norte, da Ásia, da África, Pernambuco, gente, é sensacional. Então, eu quero deixar o meu abraço, o agradecimento a todos vocês, a você, a você, meu amigo Jailton, a Sheila Cohen, Dr. Paulo, e a todos vocês que estão aqui presentes. Muito obrigado, Batista Oliveira, qualquer coisa, sabe como me encontrar no Instagram e no Face. isso. Olha, esse homem já produziu muitos artistas, viu? Muitos, a nível nacional. É um grande produtor artístico também. E daqui a um dia de volta o nosso amigo Patrick de Moura. Sim, é, ele que traz Patrick de Moura para cá, gente. Obrigado, querido. Obrigado, Jailton. Muito obrigado a vocês. Valeu. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer a Deus, depois a Jailson, pela sua homenagem. Eu fiquei muito honrada. Agradecer também a Batista, porque hoje eu sou produtora de eventos. Eu agradeço tudo a ele, porque foi na produtora dele que a gente começou a batalhar há muitos anos. Hoje, temos um bloco de carnaval a turma da Autoligui de São Martim, quando eu sou vice-presidente, Batista e presidente. E hoje, esse ano, dez anos, né? Esse ano não, né? 2021, dez anos. Eu já estou lá. Então, gente, eu quero agradecer a Jailton por essa homenagem. Fiquei muito emocionada, viu? E eu quero oferecer esse troféu a todos vocês que estão aqui, porque se não fossem vocês para homenagear nossos eventos, né? Então, dá uma oportunidade. e também ao meu bloco, ao nosso bloco, à Turma da Tolentia, oferecer a todos os meus diretores, os admiradores atolintianos. E Jailson, muito obrigada, viu? Boa tarde. Obrigado, Neto. Então, quando o Sassão queria a imagem do troféu, eu recorri a ele. Esse cara aqui, gente, é nada mais, nada menos do que o músico que vai ficar eternizado ou o cantor que vai ficar eternizado nas nossas vidas. O Reginaldo Rossi, trabalhou por lá quase 40 anos. Então, esse homem me concedeu uma entrevista semana passada. E, não sei se pode falar aqui, pode ou não? É, pode, quem vai falar, se eu não é ele. Ele está candidato a variador do Recife, mas pela categoria não, por várias. Então, ele é um amigo que eu aprendi a admirar desde quando eu conheci ele. Obrigado pela força e deixo aqui uma palavra para esse evento. Jair, eu vou endorçar as palavras da nossa amiga que falou, a Eliana Victoria. Eu vou endorçar as palavras dela. Esse evento é muito importante para Pernambuco, porque é uma categoria da comunicação que a gente não vê sendo homenageada por segmento nenhum do Estado de Pernambuco. E você está fazendo um trabalho muito importante dentro da categoria de comunicação que nós todos dependemos dessa categoria em todos os setores. Muito importante, você está de parabéns por essa iniciativa, compreendeu? Você hoje é um íncone, é, eu classifico você como o íncone, sabe, do reconhecimento da comunicação de Pernambuco. apesar de minha categoria ser outra, ser a categoria musical, artística, mas eu fico, é, eu me sinto muito bem com essa sua iniciativa. Está de parabéns todo o segmento da comunicação de Pernambuco, que é muito importante, é quem faz Pernambuco, é a nossa comunicação. Então, eu gostaria de parabéns de todos que fazem a comunicação de Pernambuco. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Jadson de Palma, você me deixa sempre em primeiro lugar no engolto? Sempre. Sempre porque ele deixa a cultura em primeiro lugar. Então, por que não? Falar de Zailton é muito fácil. Está na ponta da língua. Eu vi, eu percebo o interesse dele em valorizar a cultura. Eu vejo ele fazer trabalhos que ninguém faz aqui. Eu posso pegar qualquer um aqui. Não faz o trabalho que esse rapaz já fazia. Porque, desde a hora que eu vi Fernando Mendes ali, quantos trazem o Fernando Mendes para a televisão? Quantos divulgam o Fernando Mendes? Quantos divulgam a cultura dos pequenos? Eu digo pequenos, são pequenos, são esquecidos. e Jailton trouxe de volta. Porque hoje está havendo fogo muito grande, mas só com a onda do Passinho, o Brega, quem fez, quem canta Nordeste, não estava aparecendo não, pessoal. Quem canta Pernambuco não estava aparecendo não. E Jailton trouxe de volta. É por isso que você sempre vai ficar em primeiro lugar. Sempre. quem valoriza a cultura está sempre em primeiro lugar no meu coração. Obrigado, meu querido. Daniel, ele, ele vai levar um brinde da nossa mesa em reconhecimento e o amigo que eu ganhei há tempo e o amigo que eu ganhei agora há pouco. E por você representar Pernambuco pelo Brasil, pelos programas de televisão que você foi, que lhe deram a oportunidade, é que o Troféu Comunicadores de Pernambuco te homenageia pela belíssima voz e pelo talento que você representa em Pernambuco. Parabéns. Então, Jailton, muito obrigado pelas honras, pelo convite, quero dizer da minha admiração por você, por a minha madrinha Sheila, então está essa, meu padrinho, Jair Tua Ruda e minha madrinha Sheila, né? Agradecer a Deus primeiramente, a Maria Santíssima por interceder, por estarmos aqui, mesmo em épocas atípicas. Quero agradecer ao meu empresário, Paulo, que se encontra lá atrás. obrigado, obrigado, Paulo, por toda a força, desejo a todos vocês enorme sucesso, paz e luz, bênçãos do céu. Esses são os meus votos de felicidade para cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado, querido, também. Deus te abençoe. Eu fico muito feliz. Sorria. Quando alguém quiser ter o mal, tu diz assim, obrigado, agradece a tudo. Ao invejoso, eu tenho pena e eu gosto dele, porque pelo menos ele vigia a minha vida. O importante é o que eu sou. Não interessa o que pensam de mim. O que interessa é que eu quero amar meus filhos, meus netos, minha família e vocês. Um abraço e muita paz. Que coisa boa. Muito obrigado. E é isso, o troféu é assim. Uma nova era para um novo retomento. Obrigado. A gente vai passar em branco aqui o carinho que eu tenho pela minha equipe aqui, né? E a gente sabe que o Brasil vem fazendo um trabalho muito importante no Pernambuco, que é... Um trabalho muito importante no Pernambuco que é justamente isso. É a parte do próprio recuperação de veículo, nessa questão de segurança dentro de Pernambuco. Então a gente é sempre um prazer estar com você aqui, Leandro. terceiro ano, né? Terceiro ano de muitos. Queria passar uma palavra aqui para o meu sócio, Anderson. gente, eu tô vou passando as palavras para ele. Tenho muito a agradecer a Deus por hoje estar aqui, lembrando todo mundo se proteger, tá? Essa pandemia mudou a vida de muita gente, máscara, bastante algo e quem puder ficar em casa, fica em casa. é isso aí, Anderson. Obrigado. Bom, agora eu quero fazer a foto aqui perto de vocês, né? Aqui. Perto de vocês e agradecer a essas empresas que realmente apoiam o projeto. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti